Olá pessoal, gente eu tô assim, parece que eu saí da guerra, mas é porque eu tô há um bom tempo na esteira já. Eu tô a 2 quilômetros e 36, nossa eu tô exausta, tô muito cansada. Hoje foi um dia pesadíssimo, tô totalmente descabelada, tô totalmente acabada. Gente, vocês estão na esteira com a guerreira, no diário de uma guerreira. Mais cansada, mais para lá do que para cá. Ai, bom, hoje foi um dia muito cansativo, tem dias que são bem cansativos e tem dias que você fica meio de saco cheio, de um monte de coisa. Hoje é um dia que eu estou cavernosa, cavernosa como se eu não estivesse sempre assim. É que tem dia que eu estou mais ensolarada, hoje eu estou mais sombra, bem mais escorpiana. Escorpião não soma assim mesmo, né? Tem dia que ele está um pouquinho mais ensolarado, mas não muito ensolarado. Ele sempre está bem sombrio. Hoje eu estou cavernosa. As vezes a gente tem que fazer determinadas coisas que a gente não gosta de fazer. Em trabalhos. Porque em tempos de crise, as vezes você tem que pegar serviço, que você não é muito chegada. Tá? Eu tenho que admitir. Tem coisas na minha profissão, no meu jornalismo, que eu não gosto de fazer. Eu faço, mas eu não gosto. E assim, uma dessas coisas é assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? Não é a minha praia. Me cansa. Me cansa. Você não produz. Fica fazendo contato com muita gente, mandando um monte de coisa. As vezes as pessoas ficam falando, não, não, ai, sabe, enche, sai, enche, sai. Meu negócio é produzir conteúdo. É o que eu gosto de fazer. É produzir conteúdo. Assessoria de imprensa, eu gosto de fazer. Relações públicas, eu não gosto de fazer. E assim, quando você começa a fazer, você faz, né? Você pega e faz. Aí a pessoa começa a te cobrar. Resultado. Você explica pra pessoa que não dá pra prever. Assessoria de imprensa não é dois e dois e quatro, são quatro, tá? É uma semente que você tem que plantar. Demora meses. Você não consegue publicar uma matéria assim rápido. Teve uma vez que eu consegui uma semana, mas foi sorte, tá? Geralmente você não consegue. É um processo, né? E a pessoa fica te cobrando. Ai, meu Deus do céu. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com o cliente. Ai, meu Deus do céu. Eu, às vezes, não tenho muita paciência. Realmente. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, né? Ai, aí o cliente começa a te cobrar, te cobrar. Chegou uma hora que eu falo ali. Ai, meu Deus, como é difícil, gente. Realmente. Eu falo. Eu preciso de mais inteligência emocional. Eu preciso de mais ética. Eu preciso de mais ética. Eu preciso de um saco. Um saco de pancada. Aí o cliente começou a cobrar. Sendo que eu disse pra ele. Que não dá pra prever. Né? Eu tô fazendo mundos e fundos. Textos e textos e mais textos. Eu tô fazendo muito mais do que o que a assessoria de imprensa faz. Né? Sendo textos e textos. Mais textos. E não é de uma hora pra outra. Eu expliquei isso pra ele. Mas o cliente fala o que ele quer. Ele escuta o que ele quer. Esse é o negócio. Né? Ele não escuta o que ele tem que escutar. Ele escuta o que ele quer. Entende? Ele não escuta o que o outro tá falando. Aí, teve uma hora que eu falei pra ele. Olha, você não tá feliz. Tudo bem. Não renova. Entendeu? Eu não gosto de fazer assessoria de imprensa. Eu estourei. Eu não gosto de fazer assessoria de imprensa. Eu tô fazendo o maior sacrifício. Fiz textos e mais textos pra você. Fazer textos muito melhores do que o que a assessoria de imprensa faz. Tá? Então, assim. Não tá feliz? Não renova. Eu falei assim. Não pode, né, gente? Não pode, né? Eu praticamente falei. Olha, eu não gosto de fazer assessoria de imprensa. Entendeu? Por favor. Assessoria de imprensa. Contrata outra pessoa pra fazer. Me contrata pra fazer conteúdo. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer vídeo. Eu gosto de fazer conteúdo. Eu gosto de produzir. Pra fazer sites, blogs. Eu não gosto de fazer assessoria de imprensa. Eu pego porque eu preciso. Tá? Mas eu não gosto. Eu tenho um saco. Eu tenho um saco. Ai, difícil, gente. Difícil. Eu sei. Sei. Você tem que ter inteligência. Você não pode lutar com as pessoas. Eu sou cavernosa. Aí, depois. Eu não gosto muito de gente ensolarada, tá? Não gosto. Eu também não gosto de gente muito d'água. Assim, nem precisa ser oito, nem oitenta. Tá? Mas gente ensolarada não dá pra aguentar. Né? Que acha que tudo é bom. Tudo são flores. E ele quer justificar coisas. Então, aí, hoje, você tem que ter um convívio, né? Social com as pessoas. Mas é difícil pro escorpiano aguentar. Convívio social é difícil pro escorpiano. Tá? Vou contar uma historinha aqui pra vocês. De uma vez que aconteceu comigo. Mas sempre acontece uma coisa assim. Porque a gente, quando a gente é meio taciturno, assim, a gente atrai gente ensolarada. É impressionante. Entendeu? Gente ensolarada é o que aparece. Aí apareceu outro dia. Não, agora. Apareceu o cara. Virou pra mim e falou assim. Ó o que ele falou. Você é tão meiga. Eu odeio. Eu odeio quando alguém fala isso pra mim. A pior coisa que alguém pode falar pra mim é isso. Falar que eu sou meiga. Eu sou meiga, cara. Eu não sou, gente. Eu não sou. Essa é a minha. Sabe qual é o problema? É esse maldito ascendente em câncer. Que não tem nada a ver comigo. Né? Então é ele que aparece. O câncer. Deus me livre. É o pamonha. O signo pamonha é o câncer. Eu odeio, gente, pamonha. Eu odeio essa coisa. Essa coisa assim, né? Olha, não suporto. Quando alguém me fala que eu sou doce. Eu não sou doce. Venha. Venha. Achará que eu sou doce. Pra você ver a picada do escorpião. Como é que vai ser? Tá? É o denorex. Entendeu? É o maldito do ascendente em câncer que eu tenho. Odeio esse signo. Odeio. Eu não gosto. Não gosto. É uma gentice, sabe? É o bonachão. É tudo que eu não sou. Né? Eu já fui explicando. Olha, você não vai nessa não, tá? Eu não sou bozinha. Eu não sou doce. Não se enganem. Isso aí é pra você entrar na caverna e ser picado. É rapidinho, tá? Vai nessa. Então, assim, é difícil. É homem, homem, homem. Homem é machismo. Não tem um que se salve. Ele coloca. Ele projeta. Na mulher, né? O homem, ele adora projetar na mulher. A pamonha esse. A mulher pamonha. Eles gostam da mulher pra mãe. Então, você não é, ele põe. Fica. Entendeu? Ah, dá licença, né? Eu não tenho paciência. Não, não tenho paciência, gente. Não tenho. Realmente, eu já cheguei ao extremo. Eu não tenho paciência mais do convívio social. Então, hoje eu tô com a vernosa, tá? Eu falei, ah, não tô afim de conversar com mais ninguém. Aí, eu vim pra esteira. Tô me matando aqui na esteira, tá? E aí, você tem que fazer parcerias. Você tem que fazer parcerias. Você não consegue chegar a lugar nenhum. E fazer parcerias é você negociar pensamentos, valores, opiniões, né? Então, eu tô tentando fazer uma parceria num portal que eu tô criando sobre violência doméstica. Eu tenho uma visão muito firme sobre violência doméstica, tá? Muito firme. Mas, eu vejo que as mulheres criam, né? Coisas. Aí, você acaba encontrando pessoas que têm uma visão diferente da sua, né? É uma visão mais ensolarada. É ensolarada. Até fica difícil, né? É um portal. Um portal não vai fazer... O objetivo de um portal não é fazer a mulher fazer um mergulho profundo, tá? O portal não consegue dar conta disso. O mergulho profundo, a mulher vai fazer quando ela fizer a psicanálise, né? De preferência com um bom profissional. Não que eu se... Tô falando com um bom psicólogo, com um bom psicanalista, né? A caniana, de preferência, né? É isso. Um portal não tem esse poder de fazer... Um livro não tem esse poder, né? Um livro de neurociência, ou sei lá do quê, de NB, não tem, entende? É isso aí, é uma análise que a pessoa tem que fazer. E a pessoa quer, né? Quer dar opinião do que é pro outro, o que não é. Ela quer impor a maneira dela pensar, a maneira dela ver no outro, né? É difícil. O convívio humano é difícil. É complicado, tá? Então, assim... Você fazer o que você não gosta também é complicado. Porque chega uma hora que você estoura, né? A não ser que você seja uma pessoa muito fria. Muito fria. Muito materialista. Assim, se aguenta. Eu não aguento. Tá? Tem realmente... A assessoria de imprensa é uma coisa que eu não gosto de fazer. Não gosto. Eu vejo, sabe? Assim... Eu não vejo o meu trabalho sendo produzido em uma assessoria de imprensa, sabe? Eu não vejo. Sendo coisas minhas sendo publicadas. Eu sou uma pessoa que eu preciso ver minhas coisas serem publicadas, né? A minha produção de frutos. A assessoria de imprensa não dá. Não tem, não tem coisa publicada, né? Sua. Texto seu. Não tem condições, sabe? De ouvir. Aí não dá. Não dá. Eu realmente não tive inteligência emocional. Acho que é difícil realmente, né? Inteligência emocional é difícil. Pra mim é? É difícil. Eu estourei. O cliente começou a me cobrar, estourei. Não está feliz com o trabalho. Não é nova. Entendeu? Eu não quero mais fazer. É mais ou menos assim. Tá? Eu não gosto de fazer isso. Já falei pra ele. Entendeu? Assim... É o que eu falei pra vocês. A gente vai voltar agora pra questão da frustração. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a frustração. E eu sou uma dessas. Eu tenho que admitir. Quando eu começo a me encher o saco, estou fazendo uma coisa, sabe? Já estou fazendo uma coisa que eu não gosto muito, né? E eu começo a não ver nada meu. Não começo a dar certo. Eu ralando e não dá certo. Então, o que acontece? Eu começo a ficar de saco cheio, tá? E aí, o que acontece? Se você não trabalhar a sua frustração, você faz que nem eu. Joga tudo pra cima. É difícil, é difícil. Difícil. Por isso que eu falo, a inteligência emocional é fundamental pra você sobreviver nesse mundo. Nessa sociedade. Você... Digo mais. Quem vence não é quem tem mais conhecimento, mais preparo. É quem tem inteligência emocional. Tem esse autocontrole. Então, assim, eu... Eu não tenho paciência. Eu não gosto de gente solarada. Gente solarada eu não gosto. Eu, assim, estou fazendo um portal. Tem que ser o meu portal, entendeu? Se entra uma pessoa nova, ela tem que se adaptar ao meu portal. O portal é meu, eu que criei. Então, quando você está negociando com uma pessoa, a participação de uma pessoa, me incomoda ou uma pessoa fica dando opinião? Me incomoda. Ou ela entra no meu projeto, como eu quero, ou ela não entra, entende? Eu não sou uma pessoa de ficar negociando mudanças numa coisa que eu criei. Eu não gosto. Tem gente que gosta. Não sei se é errado ou certo, mas eu não sou. Eu não gosto, entendeu? De ficar negociando. Então, ela criou o dela, né? Assim, ele é no fim, eu acabo ficando sozinha, né? Com meus projetos. É claro que se você trabalha em parceria, rola melhor. Você entende? Você conhece, consegue. Agora, quando você está sozinha, que é o que eu... Você tem paz. Você tem paz. Só que assim, é mais difícil você conseguir, né? Patrocínio, retorno, entendeu? Mas eu realmente não tenho essa natureza de ficar negociando filosofias e pensamentos, né? O projeto é meu, o projeto é meu. Ou a pessoa entra e entende isso? Não, ela não entra. Tem gente que negocia, entende? Eu não quero saber se está errada, não. Mas eu sou assim. Eu sou assim, eu não gosto de negociar projetos meus. Eu não gosto. É difícil, viu? Realmente. É difícil. É muito complicado. Cada um é de um jeito. Se é certo ou errado, isso não interessa. Cada um é de um jeito. E a gente tem que respeitar o jeito que a gente é. Eu não gosto de negociar projetos meus. Se eu estou fazendo uma parceria e a pessoa está entrando no meu projeto, tem que ser o meu projeto. Eu não estou afim de mudar. Eu não quero negociar o meu projeto. Ou ela entra nele assim, ou ela cria outro. É chato falar isso para a pessoa. É realmente chato. Mas chega uma hora que você acaba falando, né? É difícil. É por isso que é difícil preocupar com as pessoas. Realmente é. Eu sempre fiz trabalho sozinha. Entendeu? Eu sempre fiz sozinha. Porque realmente não dá. Para mim é difícil trabalhar em grupo. Bem difícil. Bom, mas é isso, gente. Agora, o cara vai falar que eu sou boazinha. Ai, que eu sou meiguinha. Ai, eu odeio. Odeio. Ele fala isso para mim. Está mais quando é homem. Odeio. Odeio. Porque é uma projeção machista. Ele está fazendo uma projeção machista em mim. Entendeu? Assim, ele quer que eu seja assim. Eu não sou. Eu sou um osso duro de roer, tá? Eu sou péssima. Péssima. Eu sou uma pessoa extremamente difícil. Eu sou uma pessoa tóxica. Entendeu? Eu sou, entendeu? Assim, eu estou muito longe de ser uma pessoa meio que boazinha. Eu não sou boazinha. Eu sou vingativa. Tá? Eu sou cruel. Eu tenho um temperamento muito ruim. Eu sou tóxica para os homens. Bem tóxica. É o homem que se relaciona comigo. Ele se destrói. Eu destruo ele. É sério. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu não faço mal para os outros. Mas eu sou uma pessoa ruim. Tá? Eu estou muito longe de ser negra. Boazinha. Isso aqui é uma armadilha. Eu sou uma escorpiana pura. Pura. Oito planetas em escorpião. Pura. Muito tóxica. Eu sou bem tóxica. Inclusive os homens. Não são eles que são comigo. Sou eu que sou com eles. Eu destruo eles. Desconstruo eles. Nenhum homem que se relacionou comigo saiu bem. Ele se é o destruído. Sinto, mas é assim. Ou ele me destrói ou eu destruo ele. É melhor eu destruir ele, claro. É uma questão de sobrevivência. Porque o homem é tóxico. Se for para ser tóxico, eu sou mais que ele. Então, quem sobrevive? Eu sobrevivo. Mas já destruo ele. É simples assim. Tá? É uma questão de guerra, de você viver a realidade. É. O homem é tóxico por natureza. Ele vai te destruir. Eu destruí ele antes. Sinto. Se a gente vive num mundo machista, que é com as mulheres, então... Vamos jogar igual. Né? Falei, eu sou vingativa. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço a levar 20, 30, 40 mil anos. Eu sou vingativa. Eu sou... Mas já falei. Aí apareceu no meu canal. Um cara com o apelido masculinista sigma. Meu Deus. Você deve ser uma tranqueira. Desculpa. Desculpa. Mas masculinista é machista. Aqueles caras canibais dos Estados Unidos. Que usam aquelas roupas de animais. É ridículo. Ridículo. Quando um homem coloca esse apelido. Masculinista. Tranqueira. Pois ele não é. É machista. E deve ser daqueles piores. Deus me livre, gente. Olha, eu vou te falar no meu canal. Eu não sei. Eu não sei porque eu atrai as pessoas esquisitas no meu canal. Não sei. Não sei, gente. Bom, gente, ó. 3,40 km. Tá acabando. Tô cansada. Bom, pelo menos deixei a toxicidade na esteira. Na esteira e no canal. Olha que legal. Tchau, gente.